É meus amigos, e hoje vamos dar continuidade aqui na nossa série acerola a partir de semente. Pessoal, esse daqui é dois, tá? Na verdade, já vou mostrar pra vocês o outro. Olha só o crescimento, que bacana, né? Isso aqui são acerolas que a gente vem trabalhando desde semente. Tá na descrição do vídeo, se você tá chegando agora, tem todos os vídeos desde o plantio dessa semente aqui, ó. Então, esse é um estilo de bonsai, né? É uma categoria, digamos assim, onde a gente começa a fazer desde a semente. Então, leva mais tempo, porém, a gente consegue moldar do nosso jeito, tá? Então, aqui é um estilo cascata, né? Essa acerola é um estilo cascata que a gente vem trabalhando. Deixei alongar mais os galhos pra gente ganhar mais um calibre aqui no tronco. E agora será feita uma poda, tá? Pra controlar mais a força e a energia desse material. Pessoal, então é muito interessante a gente estar dando essa continuidade agora, porque tem galhos, né? Que tá tomando toda a força. E na cascata, a gente opta muito, tem que ser, tá galera? Até se formar mesmo, realmente, os patamares, o galho mais baixo, ele sim tem que ter a dominância apical. Então, se a dominância apical está aqui atrás, dificilmente vai desenvolver essa cascata. Esse daqui é um ponto, assim, que digamos que seja mais dificultoso pra esse estilo, tá? No outro estilo, a gente tá fazendo, digamos que aquele estilo vassoura. Quem lembrar desse nome, né? Que é o bonsai estilo vassoura. Deixa aqui nos comentários, tá galera? Então, é um estilo mais natural, digamos assim. É um estilo harmônico, tá galera? Com linhas mais horizontal. Então, é uma copa mais simples, mais horizontal, sem pouca dramaticidade, sem muita movimentação de tronco. Então, se o bonsai, pessoal, ele tem um tronco reto, né? E não tem assim tanta movimentação sinuosa, você opta por uma copazinha mais, também, horizontal. Eu vou mostrar pra vocês o que é isso que eu tô querendo dizer. São detalhes que aqui na estética do bonsai faz toda uma diferença. Então, se a gente se atentar nisso, beleza, tem as regras, tá? Tem as regras do bonsai que a gente tem que seguir. Mas quando você segue demais a regra, você bloqueia a sua criatividade. Então, pessoal, é arte. A arte, a gente demonstra a nossa criatividade através dos trabalhos. Seja um pouco mais livre, tá? Não leve assim tão ao pé da letra, cada regrinha, que isso vai bloquear sua criatividade. Então, bora agora pra essa acerola, tá? Bom, meus amigos, aqui a gente já nota próximo da curva o engrossamento demais desses galhos aqui, ó. Cresceram bastante. Olha só que movimento legal. A gente quer ganhar aqui, ó, uma conicidade. Pra quem tá iniciando, vai ficar com dúvida o que é essa conicidade. Meus amigos, a conicidade é o efeito que a gente tenta trazer aqui no bonsai, onde a base é mais larga que a parte do ápice. Então, ela vai ter mais grossura no início, tá? Na parte onde tem raízes. Então, é bom deixar engordar mais um pouco. É legal, tá? Isso é muito interessante. Mas, eu não vou deixar esse galho desenvolver tanto agora, por conta que eu quero alongamento, como eu disse pra vocês, nessa parte mais baixa, ó. Tá bom? Então, eu quero que isso aqui ganhe mais força que aqui atrás. Então, o que será feito é a poda, como eu disse pra vocês, reduzindo e diminuindo essa força desse galho, tá? Eu posso até, pessoal, fazer uma drástica desse galho aqui agora, ó. Posso retirar ele. Não tem problema, tá? Até porque ele tá formando aqui conicidade invertida. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O meio que tá se formando aqui esse caroço. Não tá ficando bonito aqui na estética, ó. Você nota aqui mais fino. E aqui mais grosso, ó. Um caroço. Então, faça a retirada. Logo. Não se espantem com essas formiguinhas aqui, tá? Tem a galera que sempre pergunta. Tiago, essas formigas não vai fazer mal o bonsai. Não faz, galera. Não faz. Isso aqui faz parte, tá? Ok. Tirei aqui essa galhada. Agora é fazer aqui a correção desse corte. Não quero que forme um caroço. Ok. Beleza. Passar aqui uma cola, pessoal. Ó, tá gostando do vídeo? Já deixa aí o seu gostei, tá? Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Que vai ajudar bastante. E eu também irei te ajudar, né? Trazendo aqui alguns vídeos no canal. Ficou assim. Tem essa brotação, pessoal. Que ela pode vir a desenvolver. E aqui eu posso usar de novo um galho de sacrifício. Então, enquanto essa brotação não vai desenvolver. E esses daqui irão ganhar força. Então, aproveita esse momento pra fazer uma aramagem. Caso eu veja que seja necessário o posicionamento de galhos. Ah, tô notando aqui, galera. Brotos indesejados. Como, por exemplo, esse galho aqui nascendo pra dentro. Não pode deixar galho nascendo pra dentro. A gente tira eles. Aqui também, ó. A bifurcação deixa só dois. Tinha três, na verdade. Só dois, galera. Só dois de cada. Fazendo a seleção desses galhos, meus amigos. Pra agora. Dar início a uma aramagem. Na estrutura. Desses patamar. Então, deixando. Dois galhos. Em cada galho. Tá? Regra de dois aqui, ó. Limpo tudo. Isso aqui não vem uma bifurcação interessante. Tá muito alto, ó. Continuou apenas um galho, né? Esse daqui, ó. Eu não vou podar. Eu quero que ele tenha a dominância apical. Tá? Então, será um galho de sacrifício, ó. Esse daqui. Que é o que dá continuidade aqui, tá certo? Ele continuará sem poda. Esses atrás, eu posso sim fazer uma poda neles. Como, por exemplo, esses dois. Poder bem aqui, tá? Onde tem essa bifurcação. Esse outro também eu posso podar mais atrás aqui, ó. Desse jeito. Tira aqui essa brotação também. Ok. Só que eu vou baixar, tá? Vai ser feito uma ancoragem, ó. Então, como eu quero que baixe mais. Eu já vou tendo a noção de onde é que vai continuar a estrutura da copa. São patamares, né? Estilo cascata. Então, vai ter aqui uma copinha. Aqui irá continuar. Depois pode vir com esse. Esse aqui, ó. Tá nascendo pra dentro da curva. Sai. Também sai. Posso seguir com esse outro. Com esse daqui. Esse. Esse aqui atrás sai também, ó. E esse outro aqui também sai. Tá bom? Então, a aramagem continua nesses galhos, ó. Meus amigos, eu tô vendo aqui que dá pra baixar apenas com a aramagem. Então, bora jogar aqui um arame, né? Nesses galhos. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E meus amigos, olha só como ficou lindo o resultado dessa aramagem pessoal Olha só que bacana pessoal, olha só Ficou bem legal essa ancoragem né, deu movimento mais ó, de cascata Tá, alinhei aqui cada saída ó, dos patamar E continuo com esse galho aqui pra ter dominância apical Claro, eu vou pessoal, ó, inclinar ele mais assim para cima tá Se a gente quer que um galho ganhe força, a gente tem que dar esse ângulo aqui nele ó Não pode deixar o ápice dele para baixo tá Tem que ter pelo menos um ângulozinho aqui de 45 graus E aí sim ele ganhará toda a força nesse material E agora pessoal, vamos para a outra acerola né E meus amigos, essa aqui é a outra acerola Também desenvolveu muito bem, certo, cresceu bastante Os galhos aqui ficaram bem alongados aqui, os varões deles ó E agora a gente vai fazer uma seleção, tá Para dar uma organizada nesses galhos Que organização é essa Thiago? É a saída deles tá Então nesse estilo de bonsai, onde o tronco pessoal infelizmente não está tão sinuoso Como deveria estar, a gente segue aqui ó Tradicional, beleza Um estilozinho mais natural Então galhos apontados para cima né Estilo árvore tradicional É aquela árvore que vem em sua mente Quando você começa a imaginar em uma árvore Então essa árvore que vem na sua mente pessoal É o estilo que irá ser continuado nesse bonsai Ó, aqui no ápice, vocês notam esse aglomerado de galhos Eu vou levar mais para perto para vocês verem Percebemos aqui um aglomerado de galhos Certo, bifurcações muito próximo Então aqui ó, eu tenho essa bifurcação Tá, beleza, meu galho bifurpa aqui Porém eu já tenho uma bifurcação bem mais aqui ó Atrás ó Deixa eu abaixar esse galho Vocês notam aqui outra bifurcação Então vai dar a conicidade invertida Tenho que corrigir logo isso Para não ter esse problema futuramente O que eu posso fazer aqui é retirar esse galho Né, que está tomando muita força ó É o que eu vou fazer pessoal Retiro esse galho aqui atrás Tá, e dou continuidade com esses outros Aqui à frente ó Dessa forma eu consigo até um movimento legal nesse tronco Do bonsai Então faça a retirada desse Tá, é um galho que engrossou bastante ó Olha só o calibre dele Então fiz a retirada Bacana Dou uma corrigida aqui nesse corte Deixando mais côncavo né pessoal Para não ficar um caroço Se você tiver dúvidas sobre essa cola Aí na descrição tem um link tá Lá você consegue ver com mais detalhes É que cola é essa Aqui em cima estou com outro problema pessoal Que é o que? É isso aqui ó O galho bifurca Tá Aqui em cima vem outra bifurcação Só que Cruzamento de galho Foi o que eu falei para vocês no vídeo passado Ó Essa bifurcação estão meio que Cruzando uma com a outra Isso não é nada bom Tem que ser corrigido tá Vamos agora ver o movimento de tronco Olha só Ficou algo diferente Ficou algo diferente Por conta que A gente tem ó Essa saída de galho Tem essa aqui ó Aí vem com essa Na saída da curva Tem essa daqui também né Esse topo A gente pode fazer galera Outra poda Poderia fazer outra poda tá Descartando esse galho aqui ó Esse ficará mais pescoçudo? Sim Por conta que está muito mais alta a brotação né Ou poderemos retirar Esse galho Também é uma alternativa legal Fazer a retirada desse galho Olha só o tanto de opção Que um material desse Onde a gente fez o plantio de semente Nos dá né Tiro esse Deixo esse Tiro esse Continuo com esse Olha só galera Aqui deixa a gente Um pouco indeciso né Lembrando que aqui Foi feito uma drástica Já desse lado Aqui Foi feito uma drástica E eu tenho que escolher aqui O que dá continuidade No ápice Dessa árvorezinha aqui O que vai dar continuidade No ápice Pode ser esse Ou esse Tá Eu tenho que ver O que favorece mais O movimento do tronco Pelo que eu estou percebendo galera Esse aqui tem uma curvatura melhor Né Ó Dá uma sinuosidade aqui ó Esse não Esse já vai reto Retão Então retiro ele tá Depois de fazer uma seleção Dessa Dessa É que a gente vai Posicionar os galhos Ver onde cada um Vai ficar em seu local Certo Pra deixar Mais harmônico Tá Algo mais bonito Então antes de sair jogando arame Pessoal Faça essa correção Veja qual galho sai Qual galho fica Né Porque muitas vezes A gente acaba deixando o galho Indesejado E depois vai ter que ser retirado Então retire logo Se tiver dúvida Também Espere um pouco Observe Faça um projeto Olha Olha pro material Né Faz lá um esboço Lá um desenho De como vai ficar Tá Aí você tem uma noção De como será o seu trabalho Futuramente A acerola acontece muito disso O galho tá crescendo Aí Ela joga uma brotaçãozinha aqui É Uma brotaçãozinha Que não desenvolve Tá pessoal Porque só aqui esse galhinho Quem tem acerola Sabe mais ou menos Como é que é isso Né E Essa brotação Ela nos dá uma vantagem Que é o que É fazer uma poda no de cima E aí sim Ela vem a desenvolver Tá Então Eu posso aproveitar Desse recurso Pra Trazer Essa copa mais pra baixo Beleza Esse material ainda não tá no calibre Que eu quero Certo Que fique aí Ciente cada um de vocês Sobre isso Porque esse galho Vai engrossar mais Então Eu ganho mais calibre de base Tá Primeiro galho Tem que ser mais grosso Primeiro galho Segundo galho Embora Eu tô usando o estilo Mais natural Mas a gente tem que seguir Essas regrinhas básicas Como eu falei no início Do vídeo pra vocês Arte Toda arte pessoal Tem regras Né Então A gente tem que seguir Algumas regras Dentro Da nossa criatividade Levando aqui O que é que vai ser feito Se eu podo ali em cima Vou dar aqui Essa bifurcação Não tá muito bonita Ok Olha só pessoal O material começou A ganhar um movimento No tronco A linha de tronco Agora passa a ter um movimento Legal Através da poda Tá A gente consegue sim Dar um movimento Através da poda Olha só Que sinuosidade Então Agora eu pego E podo Esse ápice Tá muito alongado E vou seguir Com essa brotação Aqui atrás Tá Esse broto É o que irá continuar O ápice Ah Tiago Por que que tu podou Tu poderia ter deixado Como um galho de sacrifício Pois é Quando eu faço a poda dele Eu dou vez Para esses aqui Que estão com mais folha Né Tem aqui a gemazinha Aqui do ápice Crescer É isso que eu quero Eu quero que esses galhos baixos Ganhem mais força Que o meu ápice Não é agora que eu quero trabalhar Essa parte do ápice Não O bonsai é de baixo para cima Então é bom que os primeiros galhos Se desenvolva mais Tá Beleza Agora pessoal Bora aqui jogar um arame Nesse material Tchau Tchau Tchau, tchau. Meus amigos, olha como ficou aqui essa ramagem. Galera, eu vou explicar o propósito de cada galho desse. Esse daqui, que é o galho mais baixo, ele saiu aqui, consegui ter essa ramificação, bifurcou aqui e bifurcou aqui. Então, eu fiquei com esse movimento legal para um estilo natural. Na saída dessa curva, também posicionei esse galho para dar continuação aqui nessa copa. E esse galho, pessoal, eu não poderia deixar ele muito assim na horizontal, porque ia ficar quase da altura desse. Então, jogo ele mais alto e lá em cima eu faço essa curvatura. Vou fazer essa curvatura aqui baixando um pouco mais lá em cima. Desse jeito aqui. Então, dessa forma eu vou ter uma estrutura de galhos para cá, onde esse ápice também irá continuar. Talvez esse não, porque está dentro da curva, mas pode vir alguma brotação futuramente, que também irá dar continuidade. Então, esse material vai desenvolver mais um tempo com esses galhos, para ganhar um calibre. E na próxima poda, a gente já vai começar a fechar essa copinha aqui, pessoal. Olha só que bacana, hein? É, meus amigos, a ramagem aqui concluída. Galera, só quem tem acerola sabe o que é isso, né, pessoal? Aqui a gente chama de roçara, tá? Encostou nas folhas, a gente fica todo se coçando. Pessoal, estou deixando aqui esse vídeo para você, ó, dois pontos principais aqui no bonsai, para você fazer bonsai, tá, galera? Assiste esse vídeo que está muito legal. Meu muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Forte abraço, queim todos com Deus e até mais.